Ficou muito maneiro, Zeca. Estrondoso. Mandamos bem. Agora só falta afladecer pra começarmos a jogar. Como é que faz pra jogar? Eu nunca joguei xadrez. É igual a damas? A ideia é a mesma, eliminar as peças do adversário. Mas tem algumas diferenças. Tipo, a única peça que pode pular o inimigo é o cavalo. E ela sempre se move em ele. E essa aqui? Essa daqui é a rainha. Ela se move pra onde ela quiser. É a peça mais poderosa do xadrez. E como faz pra ganhar? O objetivo é derrotar o rei. E quando isso acontece, é checkmate. Que quer dizer, o rei está morto. Ah, agora eu entendi. Maneiro. Agora só falta esperar a flor pra gente jogar. É. Essa torre ficou muito maneira. Ficou mesmo. E o que você acha, Berê? Berê? Berenice, eu tô falando com você. Ai, Brisa, o que houve? Eu tô lendo. Você não percebeu? Claro que eu percebi. É só isso que você faz. Eu disse que achei uma poção incrível que pode ajudar a gente a fechar o portal. Brisa, tudo bem você brincar de fazer poção. Agora, deixa esse assunto pros que sabem fazer. Se o tio Théo souber que você tá fazendo isso sozinha. Brincar de fazer poção. Até parece. Vou testar essa poção sozinha. Parece fácil. Um ventinho inocente pra onde um sobrinho de gente. Faço tudo do meu jeito. Mas às vezes dá defeito. Sem nenhum medo do perigo. Tenho pressa pra tudo. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu consigo. Feiticeira um pouco prós. Crio feitiços com sonhos de sumiço. Mas se não acabam bem... Não conto pra ninguém. Criativa e abusada. Não gosto de regras. Eu sou muito chegada. Quando sigo uma receita. Dou o meu toque pra que fique perfeita. Criativa e abusada. Não gosto de regras. Eu sou muito chegada. Quando sigo uma receita. Dou o meu toque pra que fique perfeita. Virou algodão doce. Ai, que diferente. Será que deu certo? Só tem um jeito de descobrir. O que está acontecendo, Leocátia? Eu não faço ideia. Mas eu já estou ficando escoada com tantos sacolês. Socorro! Eu vou cair. Fica firme aí, vovô! Me sentindo, Céu? O que está acontecendo? Que empreendedor é essa, por mim? Será que é terremoto? Eu não sei. Eu não sei, Cici. Eu nem sabia que tinha situação aqui no Brasil. Ai, eu nunca vi disso. O que a gente faz? Eu também nunca vi cigarrinha. Isso aqui está parecendo um papo. Ai, por mim, Cici. Segura, cigarrinha. Segura, segura. Parou. Ufa. O que será que aconteceu? Nossa, parecia um abalo sísmico. Amigos. Cadê os prédios em volta? E por que as nuvens parecem estar tão baixas? Galera, são as nuvens que estão muito baixas. A gente está voando. A gente está voando. Ai, não. Então, meninas. Tio Theo, eu acho que essa poção que eu e a Brisa preparamos vai fechar o portal de vez. Vocês seguiram todos os passos da receita? Usaram os melhores ingredientes? Espero que dê certo. Tomara, porque a Leucádia já está ficando desconfiada. Queridas? Voltei. Rúbia! Mas que surpresa! Ah, Teobaldo, que bom te ver por aqui. Muito obrigada por cuidar tão bem das minhas meninas. Ah, o Rubão mandou um abraço. E vocês, o que estão fazendo? É que a gente precisou retocar a pintura. Porque a Brisa... Eu? Ah, é, é. Eu joguei uma bola na parede, sujou tudo. Desculpa. Eu até pedi ajuda para o tio Padrinho. Ah, é, é. É isso, isso. Já está pintado, já está pintado. Mas isso é terrível. Terrivelmente normal, querida. Acontece em toda casa com criança. Bom, aproveitando que você chegou, eu já vou. Rimou. Tchau, meninas. Tchau, Lúcia. Tchau, Teobaldo. Tchau. Ai, meninas. Ninguém mais quer saber de comprar vassouras voadoras. Agora, com essa nova consciência ecológica, todo mundo só quer saber de consertar vassouras usadas. Eu e o Rubão devíamos abrir uma oficina de reparos. Isso sim. Parece uma boa ideia. Acha? Ai, eu adoraria que você e o papai parassem de viajar tanto. Eu também. Querida, eu vou tomar um banho e já volto, tá bem? Ufa, essa foi por pouco. Oh! Poblo! Oh, Zé, ó. Oh! Oh! Quem é que jogou essa bolinha? Eu não fui. Nem eu. Outra? Tem vida da casa da síndica. Vamos falar com ela. É. É melhor mesmo, porque do jeito que ela é, é bem capaz dela falar que a gente tá sujando o pátio dela. Vamos. É um absurdo o que a Dora Leocádea tá fazendo. Além de estar sujando o pátio, é um desperdiço de papel. Como síndica, ela deveria ser a primeira a dar exemplo. É verdade. Vamos. Mas que fuso é esse aqui na minha porta? A senhora tá sujando o pátio. É. Uma bolinha dessa daqui caiu em mim. Sem contar que é totalmente agiológico, né? Me poupem que eu tenho mais o que fazer. Estou ocupadíssima, preciso me concentrar fora daqui, senão eu transformo vocês três em bolinhas de papel. Ei, o assunto é importante. A gente só quer conversar. A senhora podia ouvir pelo menos uma vez na vida. Vocês querem conversar? Então eu tive uma ideia. Vocês vão me ajudar. Nós? Sim, estão contratados. Pra quê? Para entrevistar os moradores no meu lugar, eu quero que vocês perguntem o que eles gostam no prédio e façam com que eles falem sobre essa maravilhosa síndica. Mas por que a senhora quer saber disso? Para usar o depoimento deles no meu novo livro que estou escrevendo. Agora, vão. Já que estamos contratados, o que vamos receber como pagamento? Como pagamento? Vocês são voluntários. Passa a bolinha pra cá, porque ela está confiscada. Voltem com o trabalho feito, que eu devolvo a bolinha de vocês. Chispa daqui agora! Mas dona Léo, pode! Galera, a gente precisa recuperar minha bola. Então só nos resta uma coisa a fazer. Vamos começar as entrevistas. Esse gravador antigo é bem irado. É mesmo? Vamos! Vamos! Tia Cici, a minha cabeça não está coçando. Eu sei, Florzinha. Isso aqui é só uma expressão de rotina. É pra prevenir que você tenha uma infestação de piolho, sabe? Eu sempre fazia isso na Sol. Epa, tem piolho na área. Expressiona bem isso aí, hein, Cici? É. E eu não quero pegar piolho de ninguém, hein? Nem eu. Pois fiquem sabendo que todos serão examinados, hein? Venham já aqui. Só de pensar em piolho, minha cabeça já começa a coçar. E me inclui flor desse. Venham aqui, venham já aqui. Ai, 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 ai. E se você não vai me deixar lá em paz, vou procurar um lugar mais sossegado. Ih, o que que deu nela? Pirralha gusada. Pô, essa aqui é demais. E aí, Severino? Ô, velheirinha, beleza? Que perucas incríveis. Posso experimentar? Melhor não, Flor. Sabe-se lá em que cabeças elas andaram. Ih, pode ficar tranquilo, Zeca. Essas perucas aqui foi a tua mãe que deixou agorinha mesmo. Elas são novinhas, nunca foram usadas. Ela deve estar lá em casa com a Ceci agora pra pegar uns acessórios. Vai pegar. Se é assim. Vamos testar, vamos testar, vamos testar. Vê como é que elas ficam. Olha, essa vermelha. Ô, ó, o Zeca parece um punk. E o Max, o Max parece um anjinho. Verdade. Olha a flor. Olha a flor. Ficou bem ruiva. A menina do cabelo de fogo. A menina de Marte. Deixa eu ver eu. Olha aqui. Ah! Galera, vai ser irado usar aquelas perucas pro nosso próximo show. É verdade. Vocês sabem que esse pátio aqui pertence a todos os moradores do prédio, não sabem? Hã? Não, não. Porque do jeito que vocês estão sempre aqui brincando, fazendo barulho, parece que esse pátio é exclusivo de vocês. Hum, tá tudo bem, Teobaldo? Hum, tá tudo ótimo. Eu só queria poder sentar no banco do prédio onde eu moro e ler, e ler esse livro com calma. Vocês estão sempre aqui, mandando uma folga, uma folguinha, uma... Não seja por isso, Teobaldo. Pode ficar com o banco todinho pra você. É, todo seu. Que dão nele? Porque o Baldo sempre foi tão legal com a gente. Não aconteceu alguma coisa, Teobaldo? Você tá chateado com a gente? Eu não tô nem aí pra vocês. Esse livro daí é bacana? Não. Esse livro aqui é uma porcarinha, é uma porcarinha. Pode ficar pra você. Obrigado. Gente, vocês entenderam alguma coisa do que aconteceu? É, vai ver, ele tá num dia ruim, né? É verdade, as feitas eróticas estão insuportáveis, sem a boca. Dona Leocádio. Silêncio, galera! Eu tô tentando ler. Onde você vai? Ô, Zaca! O que que é, ô peste? Melhor que seja importante, hein? É muito importante. O teu baldo tava falando sobre o uso do pátio. Aí eu fiquei pensando que esse prédio é muito mal administrado. Tá precisando de umas regras. Como é que? Você perdeu a noção do perigo, atrevido? E a senhora é uma péssima síndica, que larga tudo nas costas do Severino. Não cuida de nada. Mas, que abuso! Eu que não vou ficar aqui perdendo nenhum tempo. Mas eu ainda não terminei! O que que foi isso? Eu não tô entendendo nada. Preparados? Vocês dois contra mim. Começou! Ô! Ah, essa não valeu! A gente ainda não tinha começado! Ah! Bem feito! Quem mandou trapacear? Cara, tem alguma coisa de errada com esse chão. Tá escorregadinho! Ah, tá. Agora a culpa é do chão. Vai vir a culpa é da bola. Tá. Galera, é sério. Tem zumbido nessa história. Uhum. Sei. Depois das últimas que vocês me aprontaram, eu quero as duas debaixo dos meus olhos o dia todo. Foi tudo culpa da bebezinha. Não só bebê! Odeio quando você me chama assim. Odeio! Eu só tava querendo ajudar. Tá, tá. Mas sem brigas. Sem brigas. Me ajudem a separar os ingredientes dessa receita. Se eu soubesse aonde o Sussuarano está, ele é a pessoa que mais conhece essa biblioteca. Deve saber como resolver o problema. Ué, mas não foi ele que arrumou toda essa confusão? Sim, ele despertou os livros que pode ter levado ao desaparecimento do Martim. Mas é um homem com conhecimento e inestimável. Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu quero testar a poção efeito rolha ainda hoje. Aí, deixa eu que eu pego de padrinho. Um pão de chifre de unicórnio. Ai, tá bem aqui. Brisa, olha o que você fez. Foi sem querer que o pote escapuliu da minha mão. Escapuliu, sei. Viu como ela é desastrada, tio Té? É, Brisa, você precisa ter mais cuidado. Derrubar ingredientes mágicos pode ser perigoso. Não foi culpa minha, o pote tava escorregando. Escorregando, sei. Mas é verdade. Desculpas e mais desculpas, né? Olha, faz o seguinte, você arruma essa bagunça, enquanto eu e a Béria cuidamos da poção, tá bem? Deixa comigo. O que a Brisa idealiza, a Brisa realiza. Brisa, com magia não. Você precisa aprender a resolver as coisas sem usar os seus poderes o tempo todo. Ai, droga, hoje eu não tô dando uma dentro. Mas eu vou ter que concordar. Vamos fazer a poção. Severino, aproveitando que você está com a mão na massa, eu me lembrei que o motor da bomba d'água está precisando de uma mão no meu céu. Ih, santinha do céu, machucou a chefinha? Claro que eu machuquei, você não viu o escorregão? Isso é uma coisa sua. Minha culpa? Você nem tava perto do coração de se esborrachar no chão. Aposto que deixou pingar, olha aqui no chão da minha portaria de propósito. Só pra me fazer cair. Ah, eu? Imagina se eu ia fazer uma coisa dessa, imagina. Eu jamais faria uma coisa dessa com a senhora. Reza, Severino, pra eu não ter quebrado nada. Senão, seus dias de porteiro aqui no prédio azul estarão contados. Vem com a ajuda, vem! Vem com a ajuda. Vem com a ajuda, salada. Ai, meu Deus! Meu sangue, cheio do céu! Tudo eu, tudo eu. Mais essa agora. Vem! Vem! Vem com a ajuda. Entra! Ai, ai, que dor! Dona Leocádia, você vira onde falou que a senhora caiu na portaria? Como é que a senhora tá? Eu tô péssima! Toda dolorida! Acho que eu dei um jeito nas minhas costas. Chegou a bater com a cabeça? Não! Eu caí sentada. Ai, meu traseiro! Ai, foi! Bom, aparentemente não quebrou nada, mas vão ficar alguns hematomas. A senhora vai ter que usar gelo onde estiver doendo e ficar de repouso. Mas aquele severino vai me pagar por cada mancha roxa onde já se viu, derramar óleo na portaria pra eu escorregar. Mas ele não faria isso de propósito, dona Leocádia. Sei, sei. Ele é um lambão. Isso é que ele é. Ai, não vejo a hora de mandar aquele pateta pra fora do meu prédio. Olha, pensa com calma. Severino é trabalhador de confiança. Arrumar outro como ele vai ficar difícil. O que eu vou querer é arrumar um outro estrupício igual a ele. Se eu quiser, eu arrumo um melhor, não é não? Ai, que du... Amigos, vocês ouviram isso? Se Severino perder o emprego, eu vou ter que me mudar daqui. Calma, Flor. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Mas como será que a síndica caiu? A dona Leocádia falou que escorregou em óleo. E a Brisa falou de um pote escorregadinho. Lembram? E eu caí mais cedo. É verdade. Tem minhoca nessa alface. Vamos pra... Vocês sabiam. Bom. Berê, me empreste magopédia. Eu preciso falar com a mamãe. O que você quer com ela, pirralha? Deve estar ocupada trabalhando. A mamãe disse que você tinha que me emprestar magopédia sempre que eu quisesse falar com ela ou com o papai. Lembra? Ou então... Ou então o quê, pirraga? Tá me ameaçando, né? Eu não. Ela que disse que ia confiscar magopédia. Quero só ver você falar com seu amado Tommy sem ele. Nossa. Eu não falo com aquele garoto há séculos. Desde que ele decidiu ficar tanto amiguinho daquela violeta. Vai me emprestar ou não vai, hein? Tá bom. Vai, toma. Agora me deixa em paz. Tá sem bateria. Sem bateria? Deixa eu ver. Que estranho. Mas eu deixei ele na tomada a noite inteira. Tenho certeza que você não andou mexendo sem pedir. Se tivesse mexido, não precisava pedir um prestado agora, né? Mãe, o que aconteceu? Mãe? Eu acho que um solo eletrizante, com certeza. Você tá bem? Melhor eu falar com a Tina pra ela dar uma olhada em você. Não, não precisa, Zeca. Eu fiquei um pouco zonza, mas eu tô bem. Eu acho que foi um fio desencapado. Mesmo assim, é a segunda vez que você leva choque com essa guitarra. Nunca imaginei que trabalho de músico fosse tão perigoso. Severino! Pois não. Minha saudinha do céu. Que susto que a senhora me deu. O que a senhora manda, hein? Algum apartamento deve estar puxando energia demais deste prédio. Eu fui ligar o meu secador e olha o que me aconteceu. Ih, foi um acidente? É, eu achei que fosse um penteado novo. Engraçadinho. Logo hoje, logo hoje que tem um evento importantíssimo, não pode aparecer assim? Pois é, Dona Lucario. Esse prédio hoje tem um pisca-pisca danado. Desde cedo. Eu mesmo tomei um choque daqueles que não fui ligar minha televisãozinha. Deve estar acontecendo alguma estabilidade na rede. Ou é culpa daqueles pestinhos. Seus brinquedinhos. Ou então daquela roqueira barulhenta. Mas não importa. Convoque todos para uma reunião de urgência na minha casa. Deixa comigo. Deixa comigo. Ó, minha santinha. Tá mudo. Tá esperando o quê, molenga-lenga? Vai pessoalmente. Sim, senhora. Sim, senhora. Deixa comigo. Deixa comigo. Não, não, não. Do jeito que essa energia tá indo e voltando, não vou de elevador, não. Eu vou ter que ir de escada, minha santinha. Tudo eu, tudo eu. A partir de hoje, está proibido o uso de ar-condicionado nesse prédio. Com esse calorão, Dona Leocardio, impossível. E está havendo uma sobrecarga de energia no prédio. Então é preciso que todos poupem até que a situação esteja estabilizada. Aliás, o uso de guitarras também fica proibido. Como assim, Cindy? Eu vivo do meu som. Bom, eu preciso ensaiar. Leocardinha, você não acha que está exagerando um pouquinho? Exagerando? Exagerando? Olha pra mim, Thelma. Olha o choque que eu levei. O que aconteceu aqui? Eita, Dona Leocardio, é que a senhora não foi a única. O Severino me deu o maior susto hoje lá na portaria. É, eu também levei um choque hoje. A gente pelo menos sabe se o problema é na rua toda? Olha, eu andei perguntando na vizinhança. Me parece que está tudo normal aqui em volta. É, então, ao que tudo indica, é um problema na rede elétrica aqui do prédio. É melhor chamar um técnico. É impossível. A fiação é toda nova. Eu mandei trocar ano passado. Tem alguém gastando energia demais aqui. Mas, Lucadinha, a gente precisa encontrar uma solução pra isso. Eu já achei a solução, Teobaldo. Todo mundo vai reduzir o consumo de energia até a segunda ordem. Agora, pra saber, pode sair. Bora aí. Anda, show. Vai. Vai, sai. Vai, sai. Você também. Você também. A voz. Show. Show. Galera, vocês ouviam isso? Tem minhoca nessa alface. Por que será que só no prédio azul faltou luz? A desculpa perfeita pra dona Leucádio controlar todo o consumo de energia e economizar. Mas ela também levou choque. Melhor irmos pra... Vocês sabem onde. Bora. Cuidado. Vai.